Bom dia galera, hoje tá meio nublado aqui, meio fechado, meio não, bastante fechado hoje quero mostrar pra vocês as decisões que nós temos que tomar na aviação e sendo elas boas ou ruins, mas a gente tem que tomar pra vocês verem você tá doido, hoje tivemos que dar uma refugada no voo por conta das condições do tempo Fala pessoal, beleza galera, é o seguinte, vocês estão vendo nós numa pista diferente estou aqui na fazenda no Tocantins, pessoal hoje estávamos prontos com as coisas dentro do avião pra ir embora mas não deu certo de nós irmos embora por conta das condições do tempo pela previsão estava dando que ia estar boa, mas só que acabou piorando e não deu certo e aquele negócio, nós temos que tomar a decisão, escolher a decisão certa eu sempre digo, como muitos pilotos dizem é melhor a gente estar aqui embaixo, querendo estar lá em cima, do que estar lá em cima, querendo estar aqui embaixo segurança em primeiro lugar, eu também gosto de falar pra todos que querem comprar aeronave que vão comprar aeronave, eu sempre dou os conselhos de que tem que escolher a aeronave certa pra sua operação, porque tem horas que vai, a aeronave que você comprar vai atender todo momento mas tem horas que não vai dar, que é o caso do RV porque pessoal, o RV, ele estava com um problema que nós precisávamos de um avião com cinco lugares e acabamos homologando ele cinco lugares mas o problema é as condições do tempo, né? e por não ser uma aeronave IFR, claro que é uma aeronave confiável que se quiser, como eu sou um piloto rechecado IFR, poderia furar as nuvens aqui, a camada, subir e vamos embora mas temos que respeitar as regras, temos que respeitar as condições do tempo porque, vamos dizer, guardo pra subir, não tenho autonomia pra chegar até o destino porque eu vou ter que fazer uma parada no meio do caminho pra abastecer não tem procedimento, não tem nada, aí fica passando apuro por conta de atrasar aí, né, da gente adiar o voo por dois, três dias, quatro dias, o que for preciso a aeronave até estava pronta aqui pra gente sair mas estamos esperando melhorar, vamos ver se vai melhorar o tempo e a vida é essa, pessoal se fosse, vamos dizer, ah, é um RV, eu estou com tanque estendido ou estou com tanque cheio, autonomia, IFR como é igual o RV do meu amigo, consigo fazer o voo longo sem abastecer, IFR, fura a camada aqui, eu vou embora ou um Corisco, ou qualquer aeronave que fosse IFR que essas condições de tempo não afetassem o voo que eu teria que fazer, né mas eu já fiz loucura na minha vida, já fui doido voava muito ultraleve, tempo ruim, não sei o que mas não dá, pessoal, nossa vida é uma só nós temos que saber os limites e eu não vou sair, decolar, voar meia hora, chegar num ponto ali que tem uma serra enorme que sempre mostro nos vídeos pra você aí e aí chegar lá, ter que voltar e aqui é capaz de fechar então melhor a gente ficar aqui, esperar aguardar, melhorar o tempo porque pela previsão tá que vai melhorar só daqui 3 dias pra poder ficar cavoque de tudo o tempo super limpo igual quando nós viemos eu acabei não gravando pra vocês a vinda nossa porque é sempre a mesma coisa mas hoje resolvi gravar pra vocês aqui daqui a pouco nós vamos decolar se o tempo ajudar, né então, pessoal, agora vamos aguardar e depois nós vamos continuar esse vídeo aqui pra ver o que vai dar a few moments later a few moments later a few moments later que vai dar Bom, pessoal, chegamos aqui em Minassu nosso ponto de abastecimento graças ao nosso amigo aí abastecedor, ele foi passando as coordenadas falando como que tava o tempo por aqui eu acabei passando ali consegui achar um meio ali que vou deixar vocês viram as imagens aí com certeza de como que ficou o banco de nevoeiro segurando, segurados pelo morro então conseguimos achar uma brecha e passar porque tem bastante lugar aberto aí ali depois eu já passei por baixo de novo das nuvens e meti marcha e embora agora terminar de bascer e seguir nosso caminho e aí Vamos lá. 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 Bom pessoal, chegamos em casa, graças a Deus. Já fazendo a abandono da aeronave aqui, deu tudo certo. Um voozinho, como é um voo longo, total aí de três horas de voo pessoal, eu tinha ali uma hora de voo ali, 50 minutos, uma hora de voo para poder abastecer, onde eu sempre abasteço e depois até chegar aqui mais duas horas. É um voo é um voo muito longo. E muita coisa acontece. É um voo é um voo quente o suficiente para dar, vamos falar no português mais simplificado aí. O sol esquenta o sol esquenta a terra e faz com que a massa de ar quente faça as nuvens subirem, tanto se formarem horizontalmente como também subirem e passarem por cima do morro ou o que seja. Mas o morro ali, ele dá uma segurada nas nuvens ali. É mais ou menos isso, eu acho que vocês entenderam. E aí acabou que eu tive que ir em uma parte menor do morro para poder conseguir passar. Passei, cheguei lá em Minasul, não filmei para vocês o pozo, que é sempre a mesma coisa. E após Minasul decolei, tive que fazer um desvio enorme também por conta das formações. Subi para o 085, estava ainda dando umas batidas nas formações ali, subi para o 05, 10.500 pés, para quem não sabe. E aí viemos tranquilos de lá, que graças a Deus, é muito tranquilo ali, em Goiânia estava dando metade a 1.600 pés, mas como nós saímos para fora da terminal, nós viemos embora. E é isso pessoal, foi um voo diferente, um voo que eu mostrei para o meu patrão, a diferença de um avião experimental, do RV-10, para um avião homologado, se fosse um avião homologado, com IFR. Então, eu mostro para as pessoas que cada aeronave tem suas restrições, como também um avião IFR vai ter restrição também, dependendo se for um monomotor IFR, se tiver radar, se não tiver, então tem vários fatores. Mas é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deem seu like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, fiquem com Deus, abraço e não se esqueçam, saúde pilot na descrição. E aí